O que vocês estão fazendo? Só olhando! Que imbecilidade! Cala a boca hein! Enche logo esse saco! Pensei que a gente fosse ficar paisana hoje. Por que que não me avisou que a gente ia se disfarçar? Você não perguntou? O que que foi Roger? Eu estou parecendo um agente do FBI em plena atividade. Você está ótimo cara! Relaxa! Doug! Doug! O rádio! 5 Adam 38, por favor respondam! 5 Adam, o que que foi? 2 11 na Brasa Melrose. Vão pra lá imediatamente! Tem que pedir por favor! Tá legal! Vamos bancar o Clint Eastwood! É, eles não escapam! Tá bom, mas se a gente morrer a gente não pega eles!